Na cidade de Caratinga, presta atenção aqui A polícia militar procura o homem que invadiu uma academia no bairro Santa Cruz E furtou um aparelho de televisão Ué Achei que tava indo treinar O circuito interno de segurança do estabelecimento flagrou toda a ação criminosa Ó lá, amor, vem com cabo e tudo, olha lá, ó Ó, Jarão, ele nem tirou o cabo Ah, o cabo agarrou no aparelho, né? Ó, tava na tomada Ah, vem com a extensão e tudo, né? Ó, 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 ó E eu, hein? Espira Deixa eu chamar a Vivian disso Ô, Vivian, o homem entrou na academia, mas não foi pra malhar, não Pra levar a televisão, aí não pode Boa tarde pra você Ei, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral Pois é, nada de treinar Ele entrou ali, foi pra dar prejuízo, viu? Ele furtou uma televisão e ainda arrombou a porta de vidro, viu? É, nas imagens, né? Mostra o momento em que o suspeito, ele sobe as escadas e tenta, né? Invadir o local pela porta principal, mas ele não consegue Pensa que ele desistiu? Não, negativo Ele, em seguida, né? Ele desce e sobe na varanda da academia Uma outra câmera filmou esse momento em que ele consegue entrar Ele segue em direção ao aparelho de televisão O alarme dispara e ele ainda retira o aparelho da parede E a tomada tranquilamente Pra você ver, Nico, os cabos vêm junto Ele não tá preocupado Ele vai sair tranquilamente, viu? E foge pelo mesmo local A direção, né, da academia acionou a polícia militar E registrou o boletim de ocorrência Agora, a polícia faz buscas para identificar, né? E prender o suspeito do crime Volto com você, Nico É, muita ousadia, né? Muita ousadia, né, Vivian? Como é que pode, né? Ninguém tem paz É, ninguém tem paz Entra... O que é isso, rapaz? Televisão da TV Leste, Xará E é pesado, né, Jairão? Não, e é pesado O sujeito leva numa tranquilidade e harmonia Onde é que eles conseguem força, hein, Jairão? Ó! Põe a imagem de novo lá, Jairão Olha lá, que facilidade que o sujeito... Não, esse trem é pesado, gente Ó! Olha lá, Lamonê Ele não fez igual você, não, olha lá Ele não desgarrou o cabo, não, olha lá Você tirou antes, né? Olha lá Devolve lá a televisão, Lamonê Isso é meu retorno Lamonê Você brinca demais, velho Obrigada, Vivian Dias Daqui a pouquinho eu tô de volta aqui no BG Eu tô de volta aqui no BG Eu tô de volta aqui no BG É Olha lá, eu tô de volta aqui no BG